Pode ser que você não tenha reparado, mas é impressionante o número de celebridades de Hollywood e de outras pessoas de influência mundial que surgiram diante das câmaras com um grande hematoma no olho de uns anos pra cá. A última pessoa a surgir com uma mancha roxa nessa parte do rosto foi a atriz mundialmente conhecida Sherwin Stone. Seria tudo uma grande coincidência? Muita gente acredita que não. E a pergunta que fica é, que tipo de epidemia do olho roxo é essa que está atacando o tanto as figuras públicas? Irmãos, isso é muito estranho, você não acha? E quanto mais se pensa sobre esse assunto, mais estranho fica, inclusive já existem várias teorias da conspiração sobre o que tem sido chamado de The Black Eye Club, ou o clube do olho preto. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as principais teorias que envolvem essa polêmica, quem são os famosos que já surgiram com hematomas no olho e principalmente qual é a verdade por trás desse mistério. Será que a palavra de Deus fala algo sobre isso? É o que nós vamos ver a partir de agora. Eu sou o pastor Antônio Júnior e antes de começarmos, eu peço pra você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar todos os dias a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, tá ok? Agora sim, vamos lá. Recentemente, a atriz e supermodelo norte-americana Sherwin Stone surgiu em uma foto com o olho roxo. O registro preocupou os fãs pelo mundo todo, que acharam que ela tinha sido vítima de violência doméstica. Por causa da repercussão, Sherwin postou um vídeo no seu Instagram, dizendo que ela estava bem e que tudo não passava de um acidente. A atriz explicou que estava num hotel e ao acordar no meio da noite para ir ao banheiro, bateu com o rosto no mármore e que por isso ficou com hematoma no olho esquerdo. Ela disse em tom de brincadeira, está melhorando, mas podemos dizer que é um bom olho roxo. Vocês deveriam ter visto o que eu fiz com aquele chão de mármore. E nos últimos tempos, outros vários personagens famosos e influentes surgiram na frente das câmaras com manchas semelhantes no olho, incluindo o ator Adam Sandler, a cantora Lady Gaga, a atriz Weezy Wister Poom, o cantor da banda de rock Aerosmith, Steve Tyler, Kelly Osbourne, filha do roqueiro Ozzy Osbourne, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e até o Papa Francisco, são apenas algumas dessas pessoas. Existem muitas outras, e as justificativas para as marcas roxas nos olhos são sempre as mesmas. A culpa sempre é de fãs descuidados que acabam exagerando na aproximação com o ídolo e acabou sendo atingido, ou sofreu algum tombo, ou então foi vítima de algum acidente, como teria acontecido a Sherry Stone no banheiro do hotel. Mas será que essas desculpas são verdadeiras? Segundo os defensores de algumas teorias conspiratórias, não. Por exemplo, a escritora e radialista norte-americana Sherry Shireining, que disse ter entrevistado Satanás e escreveu um livro chamado Entrevista com o Diabo, afirmou que os hematomas nos olhos das pessoas famosas não surgem por acaso, mas são resultado de um processo chamado escapelamento da alma, que é algo como se fosse a retirada da alma da pessoa. Segundo essa escritora, a alma humana pode ser sugada e tomada por entidades demoníacas por meio de vários rituais, sendo o escapelamento um deles. Também de acordo com Sherry, esse ritual faz com que Satanás retire a alma da pessoa, deixando o corpo vazio para ser preenchido por uma outra entidade, depois que ela aceitasse trocá-la por fama, sucesso ou poder. E seria coincidência que todas essas pessoas conseguiram atingir o patamar de sucesso muito mais alto do que a grande maioria das outras pessoas de suas áreas em todo o planeta? Será que eles realmente são tão melhores do que todos os outros? Ou existe algo obscuro e sobrenatural por trás do seu sucesso? No final do vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre essa questão de alguém poder ou não vender a sua alma ao diabo. Mas antes, eu quero te mostrar outras teorias que foram criadas sobre esse suposto clube do olho preto. A teoria seguinte afirma que as pessoas que aparecem com o hematoma roxo ao redor do olho estão participando de um ritual de iniciação de alto nível ligados a grupos elitistas como os Illuminatis e que por isso eles precisam aparecer em público com essa mancha. E se nós formos analisar a situação, pode fazer muito sentido, afinal de contas eles não fazem nenhuma questão de esconder a marca, apenas criam alguma justificativa para ela. Diferente dos objetivos originais dos Illuminatis da Baviera, que antigamente buscavam promover a razão, a educação e a reforma social durante o século 18, os Illuminati de hoje em dia teriam como grande objetivo controlar o mundo inteiro. De acordo com a teoria, os Illuminati estão por trás de muitos eventos globais, manipulando governos, economias e sociedades para estabelecer uma nova ordem mundial. Acredita-se que eles influenciam líderes políticos e figuras de poder, promovendo as suas agendas ocultas através da mídia, do cinema, da moda, da política e de outras áreas que são influentes na sociedade. Os defensores dessas teorias afirmam que os Illuminati controlam os principais meios de comunicação, utilizando-os para manipular a opinião pública e manter a população sob controle. Essa suposta manipulação midiática inclui a disseminação de desinformação e a criação de narrativas que beneficiam os objetivos dos Illuminati. Além disso, acredita-se que eles estejam envolvidos na criação e manutenção de crises econômicas e sociais, usando esses momentos de instabilidade para pregar mudanças que favoreçam seu domínio global. E os Illuminati também são associados a símbolos e rituais ocultos, com teorias afirmando que eles usam esses elementos para demonstrar o seu poder e controle. Alguns acreditam que celebridades e figuras públicas que exibem certos símbolos ou gestos estão sinalizando a sua lealdade aos Illuminati, como nós podemos ver nessa situação das pessoas com os olhos machucados. E também há quem acredite que existe uma ligação desses hematomas no olho com a adoração ao deus-sol egípcio, Horus. Horus tinha o olho esquerdo preto, representando a lua, enquanto o direito era branco, representando o sol. E além dessas teorias, ainda existe uma crença de que hematomas no olho esquerdo são um sinal do diabo. Um jornal de mil oitocentos e setenta e nove, chamado Freeman, registrou que o olho negro é claramente um sinal de Satanás. Mas nós não temos muitas informações sobre essa crença. E por fim, outra questão que muito se fala é que esses hematomas sejam resultados de injeções caríssimas de uma substância chamada adenocromo. De acordo com essa teoria, crianças sequestradas no mundo todo são torturadas para se obter essa substância, pois quando alguém está aterrorizado e prestes a morrer, supostamente gera um líquido chamado adenocromo. Cada uma delas produz somente dez mililitros da substância, que tem que ser retirada do corpo logo após a morte e ser aplicada em uma outra pessoa para que haja o rejuvenescimento. E isso explicaria por que muitos desses ricos e famosos parecem nunca envelhecer. Os cientistas dizem que tudo isso é teoria da conspiração, pois o líquido adenocromo já é retirado hoje de animais e é vendido em vários laboratórios, estando acessível a qualquer um. Por isso também não faz nenhum sentido existir uma rede de tráfico humano para conseguir essa substância. E agora eu quero falar com você sobre essa teoria de que uma pessoa pode vender a sua alma ao diabo. Será que isso realmente é possível? E a resposta é não, não é. Nós não podemos oferecer a ninguém o que não nos pertence. Ninguém pode vender ao diabo a própria vida pela simples razão de que a vida não pertence a nós próprios. Todos nós pertencemos a Deus e somos dele, como nós podemos ler no Salmo oito e em Efésios capítulo dois. Por isso, quando se diz que uma pessoa vendeu a alma ao diabo, o que se quer dizer é que tal pessoa fez um pacto para conseguir a qualquer custo seus objetivos sem se importar com a própria condenação. Esse é o modo de falar, entendeu? É possível sim escolher por livre e espontânea vontade se afastar completamente de Deus e também é possível decidir voltar para ele e se converter dos seus maus caminhos. E neste caso, Deus sempre perdoa, basta pedirmos perdão com sinceridade e crermos que Jesus é o nosso único salvador e libertador. Amém? Por isso, não existe nenhum tipo de contrato definitivo com o diabo, o que não quer dizer também que vale a pena tentar enganá-lo, pois brincar com a própria salvação é no mínimo muito arriscado. E assim como no caso da alma, também é totalmente sem sentido a pessoa afirmar que tem total controle sobre o próprio corpo. Mas irmãos, a verdade é que nós não temos poder absoluto sobre nós mesmos, porque não fomos nós que nos criamos. E da mesma forma, não temos como determinar como e quando será o nosso fim e nem mesmo podemos tirar a nossa própria vida, porque é Deus quem soprou sobre nós o fôlego da vida e só ele tem o direito sobre ela. Então, irmãos, a verdade é que nós estamos no final dos tempos e a Bíblia diz que nesses últimos dias, as pessoas amariam mais os prazeres do mundo do que a Deus e elas viveriam em busca de adoração. E por causa disso, muitas pessoas, principalmente as famosas e aquelas que têm algum tipo de poder e influência nas mãos, acabam não medindo esforços para conseguir ainda mais fama, sucesso, dinheiro, poder e influência. Em Mateus capítulo seis, Jesus disse o seguinte, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha isso, irmãos, essa passagem nos mostra a importância de termos uma visão pura e focada nos valores eternos. Os nossos olhos são como lâmpadas que iluminam o nosso ser e se eles estiverem focados em coisas boas e justas, naturalmente, todo o nosso corpo, ou seja, toda a nossa vida será cheia de luz. Agora, se os nossos olhos estiverem voltados para desejos e ambições erradas, a nossa vida com certeza será cheia de escuridão. E infelizmente, muitos caem na cilada do inimigo ao priorizarem a busca pelo poder, pela fama e o dinheiro. E por isso é tão importante sermos generosos, mantermos os nossos olhos fixos em Jesus e nos valores que ele nos ensinou. Só assim nós conseguiremos viver uma vida cheia de luz, de paz e verdadeira satisfação. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.